Magali, hein? O terrível monstro faminto! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três... Dois... Um... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Agora é só colocar um pouco disto, mexer e pronto! Ah, você quer saber o que é? Suco de laranja com mamão! Eu estava com sede! Mas nesta outra jarra, tem o fortificante que fiz para as plantas da Mônica! Agora vou me trocar para levar essa fórmula para ela! Franjinha! Franjinha! Quem é? A Magali! Estava passando e entrei para tomar água! Se quiser, tem suco em cima da mesa! Acabei de fazer! Gup, glup! Suco é estranho! Acho que o Franjinha não leva muito jeito na cozinha! Obrigada, Franjinha! Imagina, Magali! Ué! Mas o suco está todo aqui! Ai, não! A Magali tomou o fortificante de planta! Enquanto isso... Oi, Mônica! Oi, Magali! Vamos brincar? Eu não trouxe boneca! Não tem problema! Eu te empresto a Sofia! Legal! Enquanto você cuida das crianças, eu faço o almoço! Almoço? Almoço? Claro! Faço questão que você almoce conosco! Estou fazendo macarrão! Hum... De repente me deu uma fome... Bah! Comida! Está quase pronta, vizinha! Aliás, como sua voz está... Grossa! Nossa! Comida! Ah! Socorro! Ah! Ah! Eu estou comendo mato! Cadê a Mônica? Me chama para brincar e some! Xiii! Olha quem está aí! Lá se vão nossos sorvetes! Credo! Como vocês são egoístas, eu nem vou querer! A gente nem ia oferecer! Não mesmo! A propósito, está muito bom, né, Cascão? O... Chocolate com cobertura de caramelo! Cebolinha! Olha que sombra estranha! Sombra? Comida! Ah! 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 Peraí! Não podemos desistir sem lutar! Pode voltar e lutar, Ola! Você também vai! O quê? Você viu o monstrão que estava aqui, Magali? Hum! Monstrão? Ele fugiu de medo, porque o Cebolinha aqui ia acabar com ele! Sei! Não vi monstro nenhum! Vocês estão doidos? É! De repente, a gente não olhou de leito! Tinha um monstro sim! Nós vimos! Vocês viram a Magali? Ela não está em casa! Ela bebeu o fortificante que fiz para as flores da Mônica! Para as flores da Mônica? É! Para que elas cresçam mais rápido e fortes! Não sei o que pode acontecer com a Magali! Nós sabemos! Aonde vocês vão? Vocês têm que me ajudar! Vem ver, Flanjinha! O assunto é sério e... Comida! Comida! Nossa! É a Magali? A própria! Comida! Tá parecendo o Luke! É tudo culpa minha! Comida! O quê? Ela pegou o Cebolinha! Oh! Pobre Cebolinha! Você precisa ficar calmo, Flanjinha! Calmo! É o meu fim! Cadê o antídoto? Bem... Ela vai devolar as bolas que eu tinha no bolso! O próximo celei eu! Não tem antídoto! Como não? Adeus, mundo cruel! Era um inofensível fortificante para plantas! A Magali bebeu de xereta! Solta o meu amiguinho! Ah! Não quero nem ver! Cadê a Magali? Acabou de levar uma coelhada! Tá tudo escuro! Tá tudo escuro! O que aconteceu? É uma longa história! Abre o olho, Cebolinha! Ah! Eu tô salvo? Depois de tudo explicado... E então a Magali é o monstro? Bem que eu notei que aquele suco tava estranho! Não se preocupem! Como toda fórmula do Flanjinha, essa também deve dolar só algumas olas! Desta vez, não! Eu intensifiquei os ingredientes! Isso significa que a Magali poderá ficar assim por dias! Talvez até meses! Puxa! Puxa! Quer dizer que vamos ter que conviver com... Aquilo? Bem, pelo que percebi, ela vira monstro quando está com fome! Então, até que eu faça o antídoto, vocês podiam... E assim... É como diz a mamãe... Tudo na vida tem seu lado bom! E como vamos saber se ela voltou ao normal? Sei lá! Melhor não arriscar! Cascão! Cascão! O Cascão! Tá na ola! Ô, Cebolinha! É você? Não! É o coelhinho da Páscoa! Esqueceu do nosso compromisso? Ahn... Compromisso? Bater uma bola lá no campinho no final da lua, tá ligado? Ah! Sinto muito, Cebolinha, mas vai ficar pra outra vez! Quê? É que eu esqueci e convidei a Cascuda pra assistir ao último filme de Berro nas Estrelas aqui em casa! Belo nas Estrelas? E o nosso jogo? Ah, sei lá! Já era! Foi pro Espaço Sideral! Além do mais, hoje tô mais afim de ficar com a Cascuda conversando do que jogar bola! E os amigos, como é que ficam? Ficam aí fora! A não ser que você queira ver um filme com a gente! Eu quero jogar bola, seu platante! Ih, Cebolinha! Deixa de ser Cricri! Eu não vou e ponto final! E se for pra escolher, a Cascuda é mais bonitinha do que você! He! He! Hummm! Bonitinha, é? Pois fique sabendo que também não preciso de você! Ainda tenho milhões de amigos que podem brincar comigo! Titi! É você mesmo! Eu? É o quê? Não fui eu! Vem! Vamos jogar bola no campinho! Ah! Jogar bola? Ah! Dá um tempo, Cebolinha! Hoje é sábado! Marquei um encontro com a Aninha! Encontro? Mas sábado sempre foi dia de jogar futebol! Era! Quando tinha sua idade! Hoje é dia de namorar! Hum! Muito adulto você é! E falando nisso... Titi! Aninha! Que peuda de tempo! Quando crescer vou ter toda a hora pra poder fazer isso na Molar! Agora o importante é brincar! Xaveco! Você salvou o dia! Eu? O que eu fiz? Hã? É o que você vai fazer! Vamos jogar futebol lá no campinho! Uia! Boa ideia! Vamos nessa! Tô indo lá na sorveteria que abriu no bairro! Quer vir comigo? Uia! Boa ideia! Vamos nessa! Uia! Boa ideia! Vamos nessa! Boa ideia! E eu? Jelenias! Que tal, Ilmo, jogar? Jogar? Isso aí! É exatamente o que estou indo fazer! Jogar conversa fora com a Elisa, minha paquera! E os amigos, como é que ficam? Zé Luiz? Que tal se nós... Blanjinha! Você quer? Hã? Aaaaaah! Se esses bobões não querem brincar, problema deles! Posso fazer isto sozinho! Só que ir sozinho não tem graça! Clédo, Mônica! Que calabolocochô é essa? Ah! Oi, Cebolinha! É que eu tinha combinado de brincar na casa da Magali hoje à tarde! Mas parece que ela mudou de planos! Imagine que ela preferiu ir namorar o Quinzinho! Hum! Aposto que foi só pra afilar os doces da padaria do pai dele! É! Pois isso não é nada! O Cascão vai ficar vendo filmes a tal de inteira com a enxelida da Cascuda! E não é só ele! Também tem o Xaveco, o Gelemias, o Titi, o Flanjinha! Todos com suas namoladinhas! O que você tá olhando? Hihihihi! Você está com ciúme, Cebolinha! Ciúme? Eu? De quem? Ciúminho dos amigos! Olha só! Tá todo enfesado porque todo mundo tá com namoradinha! Ah, é? E você tá aí toda bolocochô! Porque a amiguinha tá na padaria e você não! Aí é diferente! É porque ela tinha prometido uma coisa e fez outra! É? E eu que só queria brincar com alguém! Ei! Mas não seja por isso, Cebolinha! Podemos brincar nós dois! Hum... Pode ser! Mas primeiro é você quem vai para o gol! Deixa de ser bobo, Cebolinha! E eu lá sei jogar bola? Podemos brincar de outras ilhões de coisas! É? Como o quê? De casinha! E você é o marido! Quê? Prefilo ficar caleca fazer isso! Casinha! É a última coisa que eu vou brincar neste mundo! O que você tá olhando? Você! Fica uma gracinha quando fica brabo! Além do que careca, você já é! Ah, é? E quando você não está blaba, até que é englaçadinha! Eita! Essa turma só pensa nisso? Será que não tem ninguém aqui pra brincar comigo? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Ela é boa queię! Tchau!